Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que eu tô em curso, quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, brasileirão, é a culpa de brasileirão, 31ª rodada, e nesta quarta-feira, abrindo os jogos da quarta-feira, porque a rodada foi aberta na terça-feira com a vitória do Grêmio de 1x0 em cima do Fluminense, tivemos o confronto entre o Atlético Paranaense e o Ceará na arena, e o Furacão ganhou de 2x1, e é sobre esse jogo que a gente vai fazer a nossa análise, e eu já vou de cara agradecendo a galera do WhatsApp, tá, do Furacão, que através do meu amigo Johnny, fala Johnny, um abraço meu parceiro, Johnny, obrigado aí pela preocupação, cara, obrigado, mas como eu te expliquei no WhatsApp, eu não gravei dois dias, no caso domingo e segunda-feira, por causa de trabalho, por questões profissionais, beleza? Mas obrigado pela preocupação aí, obrigado, irmão. É, então a gente viu esse jogo, Tético Paranaense 2, Ceará 1, e de cara eu já vou dizer uma coisa, graças a Deus, na minha opinião, graças a Deus, o árbitro e nem o VAR fizeram merda, então já é, porra, um alívio monstruoso, pra mim nem o VAR e nem o árbitro fizeram uma cagada, alguma cagada que pudesse mudar o estilo do jogo, ou o placar do jogo. Tem algumas polêmicasinhas ali? Tem polêmicasinha, mas pra mim, nada que seja alguma coisa exorbitante que poderia mudar o resultado do jogo. Então, pra mim, o árbitro e nem o VAR atrapalharam, como vem atrapalhando quase todos os jogos no Campeonato Brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. E depois a gente vai falar aí sobre o jogo. Então, eu já vou pedindo a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor do Ceará, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-22-54-512, que tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, não é pra falar de política e nem de religião, tá? E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros. Aqui embaixo da Azul, você se tornando membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Então, vamos lá, galera. Atlético Paranaense 2, Ceará 1. Então, vamos de cara em algumas coisas que podem ser polêmicas, tá? Uma das coisas que podem ser polêmicas é o segundo gol do Atlético Paranaense. O segundo gol do Atlético Paranaense foi, cara, uma falta de sorte do Ceará. O jogador do Atlético Paranaense cabeceia a bola, a bola bate no zagueiro do Ceará, desloca o goleiro e entra. Mas antes do zagueiro do Atlético Paranaense cabecear a bola, o Pedro Henrique, ele tá sendo marcado pelo Mendoza. E naquela de marcar, ele dá um empurrãozinho pra sair da marcação, o Mendoza para pra reclamar do empurrão, ele fica livre e cabeceia. Será que houve falta? Ele reclamou lá que houve falta. Eu, particularmente, amigo do torcedor do Atlético Paranaense do Ceará, eu não vi nada. Pra mim, é um lance de marcação. O cara tá marcando ali e ele tenta se esvincilhar, sair. E ele sai até com facilidade, ele não dá nem empurrão de jogar o Mendoza no chão. Ele dá aquele empurrão. Só que o Mendoza fica parado reclamando. Isso é bem feito. O jogador tem que parar com esta porra de ficar reclamando de faltas. Irmão, se for falta, o juiz vai marcar, irmão. O cara te empurrou, tu tá marcando e continuou marcando o cara. Então, pra mim, ali, foi muito mais erro do Mendoza de parar de marcar e ir reclamar do que falta. Essa é a minha visão. Eu, se eu sou treinador, vou dar uns porros no Mendoza. Vou perguntar, por que tu parou? Por que tu ficou pedindo falta? Porra, continuava marcando. Mas, a princípio, eu sei que tem algumas coisas no futebol que é meio que de cartilha, né? Ah, o lateral direito tem que ficar no primeiro pau, o lateral esquerdo tem que ficar não sei aonde. O centroavante tem que marcar o zagueiro, o fulano tem que marcar o ciclano. Já viu aquela posição de pinos na hora do escanteio, que o fulano tem que marcar ciclano? Ah, o meio de campo, o volante, tem que marcar fulano do outro time? Marcar por posição? De vez em quando, eu não entendo essa porra. Como é que você me bota um cara que tem, um exemplo, um metro e sessenta, que joga no ataque, pra marcar o zagueiro do adversário que tem um metro e 95? Sinceramente, eu não entendo essas porra, na boa. E não é só nesse jogo que acontece, não. Em todo jogo, você começa a reparar. Tu vê o lateral direito, o lateral esquerdo, os caras baixinhos, porra, tendo que marcar um zagueiro. O cara é quase o dobro da altura dele. Vai marcar o quê? Não vai marcar nada, filho. Não vai marcar nada, porra. Então, essas colocações de pino, a posição tal tem que marcar a posição tal, a posição tal tem que marcar a posição tal. Meio que sem nexo. Meio que sem nexo. Na prática, porra, o cara mais alto marca o mais baixo do outro time. O zagueiro do meu time, que é mais alto, vai marcar o atacante dele, que é mais baixo que eu. Eu vou levar vantagem. Porra, só que aí o meu atacante, que é baixinho, vai marcar o zagueiro do outro time. E isso a gente sabe que acontece uma porrada de jogo. Você não entende nada. Ah, fulano de tal tomou a bola nas costas e na bola parada. Porra, mas o cara é baixinho. O cara lateral direito, lateral esquerdo, o cara joga a bola lá. Vai ferrar ele, irmão. Ou seja, é uma constituição de posições ali que tem que ser revista. E não é só em um time ou dois. É no geral. Então, o Mendonça, pra mim, parou. Parou. Então, me empurrei, parou, porra. Penei, cabeçou sozinho. Deu sorte, fez o segundo gol. Então, nessa polêmica aí, desse segundo gol do Atlético-Planense, eu, particularmente, não vi nada. E também, não tinha que chamar o VAR, porque pra mim não aconteceu absolutamente nada. Outro lance polêmico é o lance da expulsão do Sobral. Então, de cara, eu vou falar aqui. Eu acompanho o Ceará há algum tempo, acompanho o Sobral. Gosto muito do Sobral. Muito do Sobral. O Sobral não é um jogador violento. Ele não é um jogador violento. Ele errou o tempo de bola. E poderia ter machucado sério o jogador do Atlético-Planense. Mas, assim, falar que o Sobral foi maldoso, eu, sinceramente, não acredito que ele foi maldoso. Acredito que ele errou o tempo de bola e acabou pisando, sim, aqui no calcanhar, no tornozeiro do jogador do Atlético-Planense, que depois até saiu, não conseguiu ficar em campo, porque a imagem ficou feia. Então, pra mim, a expulsão do Sobral foi bem expulsa, irmão. Foi bem expulsa. Ele não fez por querer, mas a entrada dele era pra expulsão, sim. Mas por que que o Sobral acabou fazendo essa falta? Porque o Lima entrou e deu um passo desplicente pra trás. O time do Ceará todo indo pra frente, o Lima deu um passo desplicente pra trás, no pé do jogador do Atlético-Planense. Porra. Aí vieram dois jogadores do Ceará pra tentar marcar. Pra tentar acertar a cagada que o jogador, que o Lima deu. Um passo desplicente pra trás. Acabou que, por causa de um passe, surgiu a expulsão de um companheiro, pô. Talvez seja por isso que o Lima é reserva. Deve ser por isso que o Lima é reserva. Eu, na verdade, eu acho o Lima um bom jogador. Ponto. Mas eu não vejo o Lima como um jogador que tem que se titular. Eu, sinceramente, eu não vejo. E não é de hoje, meu amigo, torcedor do Ceará. Eu falo isso do Lima, tem uma porrada de tempo. A torcedora do Ceará ama o Lima. O Lima tem que ser titular de qualquer maneira. Sinceramente, eu vejo o Lima um bom jogador. Mas eu, a minha comparação, tá? Eu sei que vocês podem não concordar. A minha comparação do Lima é com o Alisson do Grêmio. com o Alisson do Grêmio. É um jogador de grupo, pá, coisa e tal. Mas se você depender do Alisson do Grêmio pra fazer alguma coisa pra mudar o jogo, você não vai conseguir. E eu também não vejo o Lima pra mudar. O Lima vai mudar o jogo? Não. Ele é um jogador de grupo que ele vai fazer uma jogada aqui ou outra. Mas eu não vejo o Lima como um jogador que tem que ser titular. Ele disputa a posição. Ele disputa a posição. Pode ser titular? Pode. Mas eu não vejo ele como unanimidade. Um jogador que seja acima da média. Tá? Então, sobre essas duas polêmicas, a gente já falou. Agora vamos pro jogo. Bom, o jogo começou muito pegado, muito brigado, com algumas fotos até um pouquinho mais ríspidas. Depois, o jogo começou a se encaminhar de uma forma mais leve. O goleiro do Ceará tomou logo um cartão amarelo com 20 minutos, 23 minutos do primeiro tempo, porque já tava fazendo cera. E era cera mesmo. Era cera. com 20 minutos primeiro tempo que eu tinha que fazer cera. Tá de sacanagem também, né? Já tomou o cartão amarelo. E ficou um jogo cara, um jogo bem jogado. Esputado, os times tentando alguma coisa. O Vina fazendo uma boa partida, se movimentando bem, conduzindo a bola, segurando a bola, driblando. O Mendoza tentando pelo lado do campo. O Gabriel Dias é um lateral que ele tem muita força física, mas ele tem muito pouco recurso. O Gabriel Dias é fisicamente muito bom, muito forte. Mas, tecnicamente, ele é bem imitado, bem limitado. Isso dificulta um pouco o Ceará. Precisava de um lateral direito com mais qualidade. Ele é bem imitado. o Sobral ali e o Fabinho no meio de campo segurando a onda. O jogo estava bem parelho. Bem parelho. Chegou um determinado momento que o Atlético Praia Nessa acelerou um pouco mais o jogo. O jogo ficou mais acelerado, ficou mais corrido. O Atlético Praia Nessa começou a melhorar, começou a criar mais oportunidades, começou a chutar mais e começou a comandar o jogo. Até acho que uns 20 minutos mais ou menos ali o jogo não tinha quem estava mandando no jogo. não, não tinha. Estava o jogo bem igual. A partir daí o jogo começou a atender mais pro lado do Atlético Praia Nessa. O Atlético Praia Nessa foi criando mais oportunidades, foi criando mais oportunidades, chegando mais perto do gol, o Ceará um pouquinho mais retraído, até que no finalzinho do primeiro tempo e o Atlético Praia Nessa fazendo o que a gente fala, das viradas de bola do lado direito pro lado esquerdo, o Ceará fazendo até uma boa partida e também fazendo essa girada, só que o Ceará não fazia uma girada de bola direta igual o Atlético Praia Nessa faz, aquele passe longo. O Ceará estava fazendo mais um passe médio ou curto, onde o Vina ficava fazendo esse pêndulo. Mas estava conseguindo fazer a defesa do Atlético Praia Nessa, se mexer de um lado para o outro, quanto o Atlético Praia Nessa conseguia fazer, até porque a defesa do Ceará era a reserva. Era a reserva. E a gente sabia que o Klaus está um pouco fora de ritmo. E o primeiro gol sai de uma bola de frente para a zaga, aonde o Kaiser fica posicionado entre os zagueiros e sai um passe açucarado, ele recebe na frente sem impedimento, o Klaus deu condições, porque o Klaus não acompanhou a linha de impedimento, foi um erro do jogador do Ceará, ele tinha que acompanhar a linha de impedimento, ele não acompanhou, ele ficou mais à frente, isso aí pode ser até também por uma falta de ritmo, mas ele tinha que ter sido um pouquinho mais atento, o Kaiser recebe na frente, chuta no canto, a bola acaba passando acho que até debaixo da perna do goleiro, mas não foi frango, ele saiu para fechar o ângulo e o Atlético para Nense faz um a zero, o Atlético para Nense ainda continuou um pouquinho tentando ali o segundo, mas o jogo acabou um a zero o primeiro tempo, pode-se dizer que o primeiro tempo não foi um jogo excepcional, não, não foi, mas foi um jogo bom de se ver, foi um jogo bom de se ver, onde os jogadores estavam tentando jogar, não estavam tentando enrolar, o jogo é picotado porque o juiz trava um pouco que é o estilo do juiz de travar um pouco, os times também estavam fazendo muitas faltas ali no meio de campo para parar essa essa jogada, mas não foi um jogo muito faltoso também, foram algumas faltas pontuais ali, mas muita bola a lateral que aí vai diminuindo um pouco o ritmo do jogo, mas começou o jogo parelho e depois o Atlético para o Nense foi melhor da metade do jogo para lá e acabou terminando o primeiro tempo um a zero. Volta o segundo tempo, o segundo tempo já volta o Atlético para o Nense com uma substituição que parece que o Eric sentiu acho que foi o Eric se não estiver enganado a boa sentindo saiu e entrou se não estiver enganado o Canezinho que também saiu machucado que foi o do lance da expulsão quando volta para o segundo tempo o Ceará volta muito melhor mas muito melhor o Atlético para o Nense parou de jogar a movimentação do Ceará estava boa estava confundindo o sistema defensivo do Atlético para o Nense o Atlético para o Nense apesar que no primeiro tempo o Atlético para o Nense teve alguns problemas porque os jogadores estavam muito parados também o próprio Thiago Heleno estava toda hora reclamando com o Marcinho e com o Abner por causa da marcação que eles estavam deixando muito espaço na marcação e acabou que numa bobeira do Abner o sistema de marcação do Atlético se perde todo fica um buraco de frente para o gol o Mendoza domina bate bem na bola o Santos defende só que acho que foi o Eric se não tiver o Rick melhor o Rick toca e acaba empatando o jogo merecido porque o Ceará estava melhor no início do segundo tempo e se movimentando bastante e o time do Atlético Paranense parou parou eu falei até no WhatsApp o Atlético Paranense não voltou para o segundo tempo só está dando o Ceará o Ceará não está deixando o Atlético Paranense jogar foi isso que aconteceu e por mérito o Ceará empatou o jogo empatou o jogo e estava muito bem empatado um placar justo pelo que o Atlético Paranense tinha feito no primeiro tempo e que o Ceará estava fazendo nessa parte do segundo tempo o Ceará continua jogando o Atlético Paranense lógico empatando em casa vai um pouco mais para frente começa a tentar criar algumas coisas mas o Atlético Paranense também não foi para frente igual um louco o jogo continuou no mesmo ritmo não foi um ritmo de jogo acelerado aquele ritmo de corrida alucinante que a gente vê de vez em quando foi um ritmo bem cadenciado dos times você via até algumas vezes os jogadores andando tocando a bola você via a calma que o Nicão tinha para tocar a bola o próprio Vina que é o que tem mais habilidade de vez em quando não estava nem correndo ele estava mais trotando com a bola ali para tocar então não foi um ritmo completamente acelerado foi um jogo um pouquinho mais cadenciado e acontece o segundo gol do Atlético Paranense o gol do Ceará foi mais ou menos ali aos 7 minutos 8 minutos do primeiro tempo e o gol do Atlético Paranense saiu mais ou menos uns 15 minutos depois uns 15 minutos depois mas o Atlético Paranense foi para frente mas não foi igual um louco não foi igual um louco o Ceará estava tentando segurar e tentando sair no contra-ataque tentando criar algumas coisas até até que acontece o gol do Atlético Paranense como eu falei para mim não foi falta não foi nada o Pedro Henrique cabeceia sozinho uma infelicidade bate no Gabriel como grande zagueiro tira do goleiro e faz 2x1 a partir daí o Atlético Paranense tenta segurar um pouquinho não é que jogue atrás mas tenta segurar um pouquinho o Ceará vai para frente só que aí né é tem a expulsão do jogador é do Ceará acabou o jogador do Ceará foi expulso o Thiago Nunes faz algumas mudanças mudanças para colocar o time para cima para tentar empatar é para botar o time mais solto um pouquinho mais leve vai se arriscar um pouquinho mais o Lima que tinha acabado de entrar dá o passo errado para trás o time do Ceará todo saindo ele dá um passo errado para trás e acaba tendo a falta de ter a expulsão do Sobral que tinha tomado o cartão amarelo depois vai lá no vídeo vê que foi sério não foi na maldade mas foi sério e acaba a expulsão do Sobral aí com um a menos irmão fica mais difícil mas o Ceará ainda tentou tentou criou algumas oportunidades algumas coisas teve uma cabeçada do Ione Gonzales que o Ione Gonzales entrou nos 44 do segundo tempo mas teve um escanteio que o Ione Gonzales cabeceou o goleiro do Atlético Planense saiu errado errado é que a bola foi para cima se a bola vai em direção o gol entra o Santos saiu completamente errado na bola completamente errado o Ione Gonzales cabeceia na frente dele é que a bola sumiu se não o Ceará tinha empatado e acaba que o jogo termina 2x1 um placar normal para mim que poderia acontecer um placar justo a gente diz que foi justo porque o jogo foi bem parelho no início do primeiro tempo metade do primeiro tempo para lá o Atlético Planense foi melhor o início do segundo tempo o Ceará foi melhor depois do jogo equilibrou de novo ou seja se você botar na balança acabou que o Atlético Planense jogou um pouco melhor que o Ceará não é que o Ceará tenha jogado mal não é isso eu não vi o Ceará jogando mal fez uma partida legal é é é bem honrosa é um jogo bem para mim bem bem parelho que se o Ceará tivesse conseguido empatar eu também não ia falar que tinha sido um placar injusto se não sai o gol do Pedro Henrique no azar que o Ceará deu tivesse sido um a um eu também não ia falar que o placar tinha sido injusto porque o jogo teve nuances para os dois times então cara é só que o Atlético Planense contou com a sorte ah não foi sorte o gol do Pedro Henrique lógico que foi ele cabeçou para um lado bateu um zagueiro e entrou então foi forte sorte porém teve o cruzamento deixaram cruzar então a gente também não pode tirar o mérito foi mérito até o Atlético Planense ter feito dois a um porque foi para o ataque criou a jogada o lance do gol em si contou com sorte mas a criação da jogada não a criação da jogada não foi sorte foi criação foi trabalho cruzou para dentro da área e acabou que aconteceu isso é lógico foi escanteio ele bateu ele tinha batido o escanteio de um jeito e depois ele bateu o escanteio de outro ele bateu o escanteio fechado e depois ele bateu o escanteio aberto quando bateu o escanteio aberto é houve o erro de marcação ali e o mole que o Mendoza deu na minha na minha concepção então cara para mim um placar justo tá um placar justo se você pegar aqui a estatística o Atlético Paranaense chutou 13 vezes o Ceará 14 em direção ao gol o Atlético Paranaense 4 o Ceará também 4 posse de bola quase meio a meio é a grande diferença é que o Atlético Paranaense acertou mais passos que o Ceará faltas 9 a 10 cartões amarelo o Atlético Paranaense tomou até mais cartões amarelo que o Ceará mas no 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 geral os números são bem parecidos de um de outro só que o que faz a diferença é a bola que entra no adversário e entrou uma bola no gol do Atlético Paranaense e entrou duas bolas no gol do Ceará então cara placar é justo pra mim se o Ceará tivesse empatado eu também não ia falar que tinha sido injusto tinha sido injusto pro Ceará fez uma partida consistente será que se não tivesse sido expulso conseguiria empatar a gente não sabe a gente a gente não sabe mas pra mim o placar justo Atlético Paranaense 2 Ceará 1 é não tem muito o que falar não tem muito o que falar ganhou quem fez mais gols essa esse é o papo mas foi um bom jogo não é pro Ceará abaixar a cabeça fez de novo houve uma boa partida tinha que arrumar um lateral direito mas agora no final é mais complicado de repente até se pudesse improvisar um lateral direito ali com mais qualidade seria até uma boa pro Ceará que o Gabriel é bem limitado e o Atlético Paranaense é isso ganhou com isso a classificação a classificação do Atlético Paranaense do Ceará o Atlético Paranaense que estava atrás do Ceará agora passa vai a 41 pontos está ali na nona colocação neste momento passou o Cuiabá que não joga na rodada o Ceará está ali na 11ª colocação pode ser ultrapassado pelo América Mineiro o Santos ganhou a partida mas não pata o Ceará então o Ceará só pode ser ultrapassado pelo América Mineiro o Atlético Goianiense nesse momento está perdendo de 1 a 0 para o Palmeiras então o Atlético Goianiense nesse momento não pode passar o Ceará é um grande resultado para o Ceará quem pode passar o Ceará o São Paulo se ganhar que pode ir aos 40 pontos e passar o Bahia se ganhar vai a 39 e pode passar também porque o Bahia se ganhar do Flamengo vai ficar com 10 vitórias vai a 39 e passa o Ceará então o Ceará pode ser ultrapassado pelo Bahia então o Ceará tem que torcer contra o América Mineiro tem que torcer contra o Atlético Goianiense tem que torcer contra o São Paulo e torcer contra o Bahia pode cair de repente ali mais uma posição ou duas o Ceará mas ainda vai ficar ali com a margem confortável em relação a zona do rebaixamento e o Atlético Paranaense conseguiu o que queria com 41 pontos na minha opinião qualquer risco o Atlético Paranaense tinha de rebaixamento acabou ah mas tem que chegar às 45 não precisa com 41 pontos o Atlético Paranaense não cai mais não cai mais hoje é dia 10 daqui a 10 dias o Atlético Paranaense está decidindo a Sul-Americana então talvez o próximo jogo do Atlético Paranaense que eu não sei contra quem é possa ir com o time titular mas a partir daí já pode começar a poupar os jogadores talvez de repente já poupe um pouquinho nesse final de semana no outro jogo coloque o time principal o Atlético Paranaense agora já está mais tranquilo em relação ao rebaixamento não tem mais esse problema então agora pode começar a traçar o plano para a final contra o Bragantino que por sinal está mal Bragantino está mal pegou uma sequência que só está perdendo pode ser também porque está já focado na Sul-Americana pode mas o Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso ele está fazendo dele então meus amigos essa foi a minha análise um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau 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 tchau